Oi gente, tudo bem? Hoje já é domingo, tá? Já é outro dia, dia 3, 3? Não, 2 de outubro, né? Hoje é dia da eleição. E aí eu vou gravar mais um vídeo pra vocês, tá? Esse eu só vou postar amanhã, porque eu postei... Ontem eu gravei dois. Mas aí vocês estão vendo em tempo real praticamente tudo que eu tô fazendo. A caixinha vai ser a caixinha da Dorothy, né? Que não pode faltar, né? Já que ela é a personagem principal, né? Do filme, o Mágico de Oz. Então hoje será a caixinha dela. Pra fazer a caixinha dela, gente, eu separei aqui, ó, duas latinhas de acrílico redonda, né? Eu vou fazer dupla. Mostrei pra vocês que eu tenho, né? Essas aqui, que eu vou deixar pra criar alguma coisa nela aqui. Só que eu vou retirar esses brilhinhos aqui que eu colei, tá? E aqui dentro eu vou colar a graminha, tá? Vou fazer tipo um jardinzinho assim. Vocês vão ver a ideia. E aí a Dorothy, ela vai essa daqui, ó, que é sentadinha. Vai aqui em cima. Gente, eu tô decidindo colocar, ver se eu coloco esse coração de fundo. Eu tava pensando em fazer um painel circular com o castelo e assinar o ar melhor que a nossa casa. Alguma coisa assim. Mas aí eu não sei se vai dar certo, tá? Talvez eu faça ele pra pôr naquela... Na caixa de cenário que eu falei pra vocês. E essa eu faço realmente com esse coração, tá? Então eu tô pensando em colocar, né, o coração e a Dorothy sentada assim na frente. Ó, deixa eu mostrar pra vocês. Assim, na frente não, meio de ladinho assim, tá? Nessa caixinha eu tava pensando em usar o corino azul. Mas aí eu decidi usar o tecido. Aquele mesmo tecido que eu usei pra fazer as roupinhas, os detalhes da roupinha dela. Então eu acredito que eu vou tá usando esse tecido. E também vou tá usando esse babadinho, né? Sobrou, ó, esse pedacinho. Então eu vou tá usando ele pra enfeitar a caixinha, tá? Então é isso, né? A ideia vai ser essa, mais ou menos. E vocês vão ver o processo de montagem, tá? Vou ver como é que vai ficar. Vou mostrando pra vocês aqui os detalhes. Vou mostrar pra vocês. Eu achei que estava gravando, mas o celular acabou desligando, né? Ele parou de gravar, tá? Mas eu acho que eu tava cortando isso aqui na hora, né? Só que ficou meio tortinho aqui. Então eu vou ter que recortar novamente. Bom, o que eu fiz? Opa! O que eu fiz? Eu fiz só passar o tecido aqui na partezinha que vai ficar embaixo, tá? E agora eu vou começar a montar o cenário. Bom, a minha ideia é colocar aqui dentro. Aqui, ó. Deixa eu pegar isso aqui. Tá tortinho, mas só pra vocês compreenderem. Colocar aqui. Colocar aqui a graminha, tá? E aqui em cima vai ficar o cenário da Dorothy sentada, tá? Eu tinha pensado em pôr grama aqui em cima também. Mas eu acho que quando eu coloco o grama aqui, escurece a parte de baixo. Então eu vou deixar transparente, assim. Só ela sentada e com o coração, tá? Mas agora eu vou passar os aviamentos e já volto mostrando pra vocês como que ficou. E aí 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 A letrinha O e C, né? Para colocar a palavra rose aqui dentro e vou colar uma florzinha dessa, tá? Então vai ficar assim. A letrinha O e C, né? 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 O e C, né? E o coração O e C, né? A letrinha O e C, né? A letrinha O e C, né? A letrinha O e C, né? O outro dia O e C, né? A letrinha 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 O e C, né? O e C, né? A letrinha O e C, né? A letrinha O e C, né? Essa passamanaria vermelha, eu também teria nesse azul, né? Mas eu acho que o vermelho vai destacar, porque os pontinhos vermelho é o sapatinho, isso aqui, isso aqui, tá? E aí, é só isso mesmo que fica faltando pra finalizar essa caixinha, né? Eu gostei do modelo dela também, tá? Achei bem bonitinha. E essa caixinha, gente, é a que eu quero ficar, né? Uma dessas já é minha, né? A outra eu vou dar pra alguém. Só que, antes, eu gostava, gente, de ficar com um modelo de cada. Eu tenho um monte de personalizados aqui. E aí, muitos eu depois acabei jogando, mas eu tinha esse hábito, eu gosto. Mas não dá, gente, não dá, porque a gente fica sem espaço pra guardar tanta coisa. Então, eu tô tentando me desapegar, né? E escolher só pelo menos uma ou duas caixinhas pra guardar. E, com certeza, essa daqui vai ser uma delas, tá? A outra eu acredito que seja do boneco de lata, que são as caixinhas que eu gostei, tá? Então, eu vou fazer a outra aqui agora. Ah, outra coisa, né? Vocês sabem também, já conversei com vocês, que a pegada agora das minhas festas são minimalistas. Tipo, decoração pequenininha e focada mesmo nas coisas principais da festa. Então, assim, gente, ó, eu fiz poucas caixinhas, né? Vocês viram que são apenas 10 caixinhas de acrílico. Vou fazer também algumas de papelaria, porque eu achei um kit bem legal. Vou deixar o link pra vocês quando eu for fazer, né? De onde eu peguei. Consegui no site, que tava grátis, né? Então, deixar também acessível pra vocês irem lá e pegar, caso queiram fazer esse tema, tá? É, outra coisa, antes eu também fazia muitas caixas grandes. Essa festa em específico, a pegada, são caixinhas assim, ó, pequenas, gente, tá? Pequenas que eu digo assim, tipo, ó, latinhas, assim, não fiz caixas de cenário. Eu até tenho uma caixa ali que eu tô decidindo ainda se vou montar as coisas que eu tenho nela, ou se eu vou colocar naquela base de acrílico que eu mostrei pra vocês, tá? Porque se eu quero fazer uma decoração pequena, também não adianta eu fazer caixas grandes, porque aí fica desproporcional na decoração. É, outra coisa também, que vocês sabem, né, que eu tô nos preparativos da formatura. Inclusive, depois que eu terminar essa caixinha, eu vou gravar vídeo de comprinhas, que estão maravilhosas, tá? Comprinhas de festas da Shein, não percam. É o próximo vídeo. E também comprinhas da Shopee. Mas, voltando, vocês sabem que eu tô nos preparativos da formatura, então eu preciso economizar o máximo possível nessa festinha, porque logo em seguida eu vou ter mais gastos, né, pra a formatura. Então, eu não tive festa de 15 anos, eu não tive casamento, que eu não casei, né, gente? Mas, assim, tipo, eu tô querendo pegar, fazer mais nessa pegada, uma pegadazinha mais luxo, investir mais um pouquinho, tá? Então, por isso que nessa daqui eu tô economizando bastante. Mas é isso, vamos deixar de falar que esse vídeo já tá ficando grande demais e vamos pôr a mão na massa. Como eu já mostrei pra vocês como que eu fiz, mais ou menos, né, e é bem simples, vou montar a outra e já volto mostrando pra vocês o resultado. Gente, deixa eu mostrar pra vocês como que ficou, né? Eu já colei aqui e aí eu coloquei essa rosinha aqui. Ontem eu pensei nessa ideia, mas eu já tinha colado aquela, gente, aí não dá pra arrancar mais, né? Já arranquei aquele negocinho e não prestou, então eu coloquei nessa daqui assim. Achei que ficou até melhorzinho, né, mais cheinho. Mas essa também tá bonita, só com a outra rosa, mas aí essa eu coloquei assim, tá? Essa letrinha O, eu tô colocando ela ao contrário, gente, ó. O Z, ele é assim, né? Mas como o Z é uma letra que dá pra você colocar o contrário, eu colei com esse buraquinho aqui pra baixo, porque aí deu mais sustentação. O O, a mesma coisa. Claro que não dá pra fazer isso com toda a letra, né? Por exemplo, o A, eu não conseguiria fazer isso com a letra A. Mas como o O e o Z são letras que dá pra virar ao contrário e elas continuam a mesma coisa, então deu pra fazer. Eu não precisei cortar, né, essa partezinha de cima. Então é isso. Agora eu vou colocar o aviamento, tá? Nessa caixinha. Eu vim finalizar o vídeo com vocês, ó. Deixa eu tirar aqui uma colinha quente que tem na Dorothy. Então já terminei aqui de fazer as duas caixinhas, gente, ó. Essa aqui foi a que eu fiz agora. Não, foi essa. É, tá vendo, gente? Não dá nem pra perceber muito. Mas eu percebo por conta desse daqui, que eu esqueci de botar nessa, né? E não dava mais pra descolar. Então as duas estão aqui, ó. Coloquei o lacinho e usei esse chatom aqui, ó. Que é um chatom em miniatura, gente. Ele é muito lindinho. E dá certinho nesse lacinho. Então eu achei que ficou um amor, né? Ficou muito fofinho. Não sei se eu vou botar, talvez eu bote nos lacinhos da Dorothy, uma pedrinha de estrais aqui, tá? Tô pensando em colocar aqui no meio do lacinho. Bem pequenininha mesmo. Redondinha. É, só pra dar o charmezinho mesmo nas Dorotes que eu fiz, tá? Mas vocês vão ver. Eu tenho outras pra terminar e eu mostro pra vocês quando eu botar, tá? Mas eu amei o resultado. Mais uma caixinha aqui finalizada. Essa era a caixinha que eu tava mais ansiosa pra fazer. E realmente ela ficou linda. Lembrando que isso aqui eu comprei o ano passado pra festa da Alice. Mas como eu não usei, né? Porque eu já tinha muita coisa o ano passado. Então eu decidi guardar e usar agora no da Dorothy. E super combinou, né, gente? Ficou muito lindo. Tinha pensado em pôr graminha aqui em cima. Mas aí, como eu falei pra vocês, se eu colocasse graminha, escurecia essa parte aqui. Você não conseguia ver direitinho, ó. E assim, transparente, fica bem bonito, né? Então você consegue ver bem perfeitinho. Então aqui eu finalizo, né, as 10 caixinhas de acrílico. Vou fazer depois com vocês a de papelaria, tá? Mas de acrílico vai ser só isso mesmo, gente. Só isso, tá? Eu queria ter feito a Nutella esse ano, né? Porque são coisas que eu nunca fiz, gente. Nutella e batata Pringles eu nunca fiz. E eu tinha planos de fazer esse ano. Mas aí já foi ficando muita coisa e eu teria que comprar. Então eu decidi que vou deixar pro ano que vem, né? Porque eu já tinha essas coisas compradas em casa. Então eu fui aproveitar tudo que eu tinha. E aí eu deixo isso aí pra um próximo ano. Já que esse ano tem a formatura. Esse ano não, né? Vai ser no início do ano que vem. Tem a formatura, então eu tô gastando bastante. Então eu preferi deixar pro ano que vem. Então o ano que vem é meta fazer Nutella e fazer também as batatas Pringles, tá? Então é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa aí aquele like. Se inscreve no canal se vocês ainda não são inscritos. Beijo grande. Tchau! Tchau!